De volta com o nosso quadro Red Carpet, vamos ver o que Luiz Antônio da Guilhermina traz para a gente hoje? Olá Luiz, eu estou aqui com Ana Portieri, já estava com saudade do nosso quadro e eu trouxe um assunto que está muito em alta, né doutora Ana? Que é a reorganização do inconsciente, é você estar bem com você mesmo e daí você passar isso para o outro porque muitas vezes doutora Ana, as pessoas querem estar bem, como está vestida, a maquiagem, o cabelo, como está na moda a imagem que ela vai passar para o outro, mas às vezes precisa de uma reorganização mental, interna e assim, eu acho o seu trabalho fabuloso e eu gostaria que você falasse, explicasse um pouco mais sobre esse assunto às nossas meninas que estão em casa Então, nós estamos aqui, estamos vendo assim, tanta coisa maravilhosa, glamurosa, ótima, né? Para poder dar esse visual belo, isso que todo mundo quer, todo mundo quer estar bonito todo mundo quer estar bem vestido, quer se apresentar assim, mas mais do que isso, é importante que você esteja se sentindo assim O que a senhora diria para essas mães, que vão ser mães de noiva, que estão procurando seus vestidos o que a senhora, um conselho que a senhora daria para elas? Olha, eu diria primeiro o seguinte, primeiro você tem que procurar uma roupa que você se sinta bem com ela uma cor que você gosta, que você se identifica com ela sem deixar também de pensar de que você é a mãe do noivo da noiva e que seu filho, sua nora, seu gerro vão se sentir assim, muito prazerosos de lhe ver bem de lhe ver bem arrumada, de que você seja uma figura de destaque, uma boa apresentação E também, doutorana, eu aproveitando que a gente está falando desse universo de casamento que é maravilhoso As noivas geralmente ficam muito nervosas, eu digo assim, eu tenho medo de noiva Porque geralmente elas ficam um pouco nervosas, é normal, vamos falar com elas, com essas mulheres lindas que vão se casar agora, vamos falar, vamos dar uma palavra de uma psicóloga que vai saber acalmar elas um pouco Olha, eu acho assim, que uma certa apreensão é normal, porque afinal de contas você é a estrela da noite Todos os olhares vão estar sobre você exatamente naquele momento Mas eu acho que você tem que aproveitar isso para ser uma coisa prazerosa Quero agradecer por a senhora ter passado no nosso Red Carpet por ter trazido essas informações que é de suma importância para minhas queridíssimas que estão aí em casa E eu tenho certeza que vocês devem ter gostado do que vocês ouviram aqui E até o próximo Red Carpet, aguardo vocês E até o próximo Red Carpet, aguardo vocês